Não falem o nome dela perto de mim Não falem porque senão eu bebo de novo Tornei-me um ébio por um falso amor que me arrasta pro fim Todos me condenam por viver assim Mas eu não escuto conversas do povo Somente eu sei a dor amarga que estou passando Enquanto eu vou minha cruz carregando Ninguém aparece pra chorar por mim Se aquele que me condena tivesse agora O amor de sua vida nos braços de outro Seria um ébio a mais do mundo apagar Jamais pensaria em me condenar Estaria assim como eu quase louco Não falem o nome dela perto de mim Não falem porque senão eu bebo de novo Tornei-me um ébio por um falso amor que me arrasta pro fim Todos me condenam por viver assim Mas eu não escuto conversas do povo Somente eu sei a dor amarga que estou passando Enquanto eu vou minha cruz carregando Ninguém aparece pra chorar por mim Se aquele que me condena tivesse agora O amor de sua vida nos braços de outro Seria um ébio a mais do mundo apagar Jamais pensaria em me condenar Eu estaria assim como eu quase louco Tu procuras machado meu nome Com tuas mentiras Só porque hoje eu vivo feliz Ao lado de outra Bem devias ser a dona dos meus beijos Que eu agora seria o dono da tua boca Eu fiz tudo para viver feliz contigo Fui sincero e te amei com todo ardor Mas não quisesse ser feliz ao meu lado Por isso agora Por isso agora sofre sozinha a tua dor Não devias manchar meu nome Ao me ver assim como outra Fui tão sincero quando te dei o meu amor Eu não devias sentir ciúmes Ao me ver assim como outra Bem devias ser a dona do meu amor Eu fiz tudo para viver feliz contigo Eu fiz tudo para viver feliz contigo E te amei com todo ardor E te amei com todo ardor Mas não quisestes ser feliz ao meu lado Por isso agora Por isso agora sofre sozinha a tua dor E te amei com todo ardor Não devias manchar meu nome Eu quero ser ser a dona do meu amor Do meu amor Eu pensei em me entregar Meu amor Meu amor Meu coração Meu carinho e muito mais Mas parei por um instante Pensei mais dois minutinhos E voltei um pouco atrás Recordei que no passado Você esteve ao meu lado E roubou a minha paz Hoje me serve de exemplo Vou fugir enquanto é tempo Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais E você é doida demais Doida, muito doida Você é doida demais Eu não quero e nem preciso De amor doido sem juízo Para comigo viver Pois eu sou aquele homem Que eu sou lhe dar o nome E você nem quis saber Todo dia me enganava Sempre você me trocava Pelo amor de outro rapaz Você é doida demais Pois eu só história Você é doida demais Você é doida demais E você é doida demais Doida, muito doida Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais E você é doida demais Doida, muito doida Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais Mulher A um homem como eu, você não deve enganar Que sou um escravo do trabalho e só vivo para o lar Não é simplesmente com palavras que eu posso ser feliz E por esse motivo vou lhe dizer agora o que outro não lhe diz Se errar uma vez dou castigo para não se acostumar Se errar outra vez mando embora pra saber me respeitar Se errar uma vez dou castigo para não se acostumar Se errar outra vez mando embora pra saber me respeitar Mulher A um homem como eu, você não deve enganar Que sou um escravo do trabalho e só vivo para o lar Não é simplesmente com palavras que eu posso ser feliz E por esse motivo vou lhe dizer agora o que outro não lhe diz Se errar uma vez dou castigo para não se acostumar Se errar outra vez mando embora pra saber me respeitar Se errar outra vez dou castigo para não se acostumar Se errar outra vez mando embora pra saber me respeitar Se errar outra vez dou castigo para não se acostumar Se errar outra vez mando embora pra saber me respeitar Se errar uma vez dou castigo para não se acostumar Esta noite eu queria que o mundo acabasse E para inferno o Senhor me mandasse Para apagar todos os pecados meus Esta noite eu queria que o mundo acabasse E para inferno o Senhor me mandasse Para apagar todos os pecados meus Eu fiz sofrer a quem tanto me quis Fiz de ti meu amor infeliz Esta noite eu queria morrer Perdão Quantas vezes tu me perdoaste Quando o pranto por mim derramaste Hoje o remorso me faz padecer Esta é a noite da minha agonia É a noite da minha tristeza É a noite da minha tristeza Por isso eu quero morrer Esta noite eu queria que o mundo acabasse E para inferno o Senhor me mandasse Para apagar todos os pecados meus Eu fiz sofrer a quem tanto me quis Fiz de ti meu amor infeliz Esta noite da minha agonia Esta noite eu queria morrer Esta noite eu queria morrer Esta noite eu queria morrer É a noite da minha tristeza É a noite da minha tristeza E por isso eu quero morrer Quem será que gostará de mim? Quem será, quem será, quem será que vai querer me amar? Quem será, quem será, eu não sei se encontrarei o amor Eu não sei, eu não sei, eu não sei se poderei amar Eu não sei, eu não sei, eu quiser a poder esquecer O amor infeliz que vivi, pra poder no outro amor eu senti A paixão e o calor que nos faz feliz Quem será que gostará de mim? Quem será, quem será, quem será que vai querer me amar? Quem será, quem será? Quem será que gostará de mim? Quem será, quem será, quem será que vai querer me amar? Quem será, quem será? Eu não sei se encontrarei o amor Eu não sei, eu não sei Eu não sei se poderei amar Eu não sei, eu não sei Quem será que gostará de mim? Quem será, quem será, quem será Quem será que vai querer me amar? Quem será, quem será? Quem será, quem será, quem será Você vive jurando que me ama Dizendo que eu nasci para você E no entanto, ontem eu vi você com outro Você bem sabe quando eu amo é pra valer Mulher, mulher com sentimento Não se brinca Por isso eu acho bom lhe avisar Querida, me respeite como um homem Não brinque com fogo pra você não se queimar Eu não sou brinquedo Eu não sou brinquedo Eu não sou brinquedo, não Eu não sou brinquedo pra você brincar comigo Eu não sou brinquedo Eu não sou brinquedo Eu não sou brinquedo, meu amor Tome juízo Querida, você não é mais criança Pra viver brincando com o meu coração É perigoso brincar com um homem apaixonado Boa neste homem, leva a sério uma paixão Por isso pare de viver me humilhando Se não um dia eu posso perder a razão Querida, se me amas de verdade Eu lhe aconselho a tomar uma decisão Eu não sou brinquedo Eu não sou brinquedo, não Eu não sou brinquedo pra você brincar comigo Eu não sou brinquedo Eu não sou brinquedo, meu amor Tome juízo Eu não sou brinquedo Eu não sou brinquedo, não Eu não sou brinquedo pra você brincar comigo Eu não sou brinquedo Eu não sou brinquedo, meu amor Tome juízo Eu não sou brinquedo, eu não sou brinquedo Hoje está fazendo um ano que terminamos Nosso noivado Sei que vais casar com outro Que maldade foi condenado Sei que o outro está ciente Que em tua vida fui o primeiro E terá que respeitar Meu sentimento, meu amor verdadeiro O remédio é renunciar Esse amor, esse noivado Ainda resta esperança De viver ao seu lado Quero ver-te na igreja Toda vestida de branco Carregar-te em meus abraços É o que eu desejo tanto O remédio é renunciar Esse amor, esse noivado Ainda resta esperança De viver ao teu lado Quero ver-te na igreja Toda vestida de branco Carregar-te em meus abraços É o que eu desejo tanto G-C-C-C-C-C-C-C-C-O De que me adianta ter tanta riqueza Se alguém da pobreza só me faz chorar De que me adianta se ela não me quer E o seu amor não posso comprar São pobre e rico, são rico e pobre De que me adianta ter nome de nobre São rico e pobre, são sofridor Rico de dinheiro, pobre de amor De que me adianta ter tanta riqueza Se alguém da pobreza só me faz chorar De que me adianta se ela não me quer E o seu amor não posso comprar São pobre e rico, são rico e pobre De que me adianta ter nome de nobre São rico e pobre, são sofridor Rico de dinheiro, pobre de amor São pobre e rico, são rico e pobre De que me adianta ter nome de nobre São rico e pobre, são sofridor Rico de dinheiro, pobre de amor São rico e pobre, são sofridor 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 Muito obrigado, oh meu Deus, muito obrigado Em me dá forças pra lutar por esta vida Sofri demais, cheguei até ser humilhado Sem meus parentes, neste mundo abandonado Cheguei até pensar em ser um vagabundo Mas a minha fé foi mais forte e me salvou Lutei na vida, contra tudo e contra todos E consegui ser na vida o que eu sou Aos meus amigos, também quero agradecer Que me ajudaram a carregar a minha cruz Me confortaram em minhas horas de tristeza Me ensinando o caminho de Jesus Agora eu sei o que é felicidade Agora eu tenho muita paz, tenho amor Muito obrigado, oh meu Deus, muito obrigado Foi a minha fé no Senhor quem me salvou Muito obrigado, oh meu Deus, muito obrigado Foi a minha fé no Senhor quem me salvou Aos meus amigos, também quero agradecer Que me ajudaram a carregar a minha cruz Me confortaram em minhas horas de tristeza Me ensinando o caminho de Jesus Agora eu sei o que é felicidade Agora eu tenho muita paz, tenho amor Muito obrigado, oh meu Deus, muito obrigado Foi a minha fé no Senhor quem me salvou Muito obrigado, oh meu Deus, muito obrigado Foi a minha fé no Senhor quem me salvou Eu fui um besta pra você E você zombou demais Eu fui um besta pra você Mas agora não sou mais Eu fui um besta pra você E você não me entendeu E por isso você chora E reclama toda hora Porque nosso amor morreu Eu fui um besta pra você Eu fui um besta pra você Você não soube aproveitar Agora é tarde, muito tarde Não adianta reclamar Você precisa compreender Que o tempo nunca voltará Quando a cabeça não regular Somente o corpo pagará Somente o corpo pagará Eu fui um besta Eu fui um besta pra você Você não soube Você não soube aproveitar Você não soube aproveitar Eu fui um besta pra você 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 Você não soube aproveitar Agora é tarde, muito tarde Não adianta reclamar Não adianta reclamar Você precisa compreender Que o tempo nunca voltará Quando a cabeça não regular Somente o corpo pagará Amanhã eu vou Sem temer fracassos Sem temer fracassos Vou marcando passos Pelo mundo afora Eu vou sem destino Igual a um cigano Eu irei cantando Sem local e hora Quando eu nasci Fui predestinado Fui predestinado A ser um andarilha Em busca de um amor Enquanto não chegar a morte Vou tentando a sorte Seja como for Enquanto não chegar a morte Vou tentando a sorte Seja como for Adeus. Adeus meus amigos Adeus meus amigos E não me perguntem Quando voltarei Porque só Deus quem sabe Por favor não pensem Que sou vagabundo Porque corro o mundo Antes que ele acabe Conequinha linda Vai me desculpando A hora está chegando Tenho que partir Os seus pontos não querem E também não devo com você fugir Mas nada é impossível Quem sabe um dia voltarei aqui Adeus meus amigos Adeus meus amigos E não me perguntem quando voltarei Porque só Deus quem sabe Por favor não pensem Que sou vagabundo Porque corro o mundo Antes que ele acabe Conequinha linda Vai me desculpando A hora está chegando Tenho que partir Os seus pontos não querem E também não devo com você fugir Mas nada é impossível Quem sabe um dia voltarei aqui Os seus pontos não querem E também não devo com você fugir Mas nada é impossível Quem sabe um dia voltarei aqui Muita gente ainda se lembra Muita gente ainda se lembra Muita gente ainda se lembra Naquela pequena cidade Todo mundo aplaudia A nossa felicidade Mas um dia ninguém sabe Como aquilo aconteceu A Maria foi embora Sem ao menos me dar um adeus Maria garrafa Maria garrafa Maria garrafa Trocou lá pelo botiquim Maria garrafa Maria garrafa Trocou a garrafa por mim Maria garrafa Maria garrafa Trocou lá pelo botiquim Maria garrafa Maria garrafa Trocou a garrafa por mim Mas a vida é caprichosa, devolveu Maria pra mim Aquele triste episódio, demorou mas teve um fim Mas quando porventura eu passo, em frente de um botiguim Parece que estou ouvindo, o povo gritando assim Maria garrafa, Maria garrafa, trocou lá pelo botiguim Maria garrafa, Maria garrafa, trocou a garrafa por mim Maria garrafa, Maria garrafa, trocou lá pelo botiguim Maria garrafa, Maria garrafa, trocou a garrafa por mim Maria Garrafa, Maria Garrafa Trocou lá pelo butiquim Maria Garrafa, Maria Garrafa Trocou a garrafa por mim Maria Garrafa, Maria Garrafa Trocou lá pelo butiquim Maria Garrafa, Maria Garrafa Trocou a garrafa por mim Maria Garrafa, Maria Garrafa Hoje está fazendo ano Que assisti teu casamento Hoje está fazendo ano Que deixasse minha vida O rosário de tormento Meu coração está de luto Onde está fazendo ano Que por ti vivo sofrendo E que me deste o desengano Tenho medo de morrer Dói demais a dor do amor Esse amor não morrerá A saudade ficará bem nesse peito sofrer Tu casaste por dinheiro A vaidade te obrigou Para mim não foi noivado Para mim foi o enterro Que de branco ali passou Meu coração está de luto Hoje está fazendo ano Que por ti vivo sofrendo E que me deste o desengano Tenho medo de morrer Dói demais a dor do amor Este amor não morrerá Este amor não morrerá Eu sei lá E que me deste o desengano Não morrerá E o nem morrerá Eu sei lá E o venho E que me deste o desengano É que me este o desenho Nós somos dois sem vergonha Em matéria de amar Eu te amo, tu me amas Mas brigamos sem parar Nós somos dois sem vergonha Não podemos ocultar Você porque vai e volta É por lhe deixar ficar Todo dia a gente briga Por ciúme ou por intriga Sempre temos que brigar Você diz que vai embora E eu com raiva nesta hora Não lhe peço pra ficar É problema de quem gosta Quando você vira as costas A tristeza me acompanha É mesmo um caso sem jeito Você vai e volta e eu aceito Isso é uma pouca vergonha Nós somos dois sem vergonha Em matéria de amar Eu te amo, tu me amas Mas brigamos sem parar Nós somos dois sem vergonha Não podemos ocultar Você porque vai e volta Você porque vai e volta É por lhe deixar ficar Já não sei mais o que faço Horas e horas Horas e horas eu passo Consultando o coração Pra sumir da sua vida Eu não acho uma saída Não encontro solução Ter um lar com muita paz Com carinho e tudo mais É o que minha alma sonha Não quero viver Não quero viver brigando Com você indo e voltando Isso é uma pouca vergonha Nós somos dois sem vergonha Em matéria de amar Eu te amo, tu me amas Mas brigamos sem parar Nós somos dois sem vergonha Não podemos ocultar Você porque vai e volta Eu por lhe deixar ficar Nós somos dois sem vergonha Em matéria de amar Ela foi embora Deixou vazio o nosso lar É tão cruel a solidão Meu irmão, meu coração Tão magoado de pena Agora, sem ela Eu canto para não chorar Agora, sem ela Eu canto para não chorar Não vou pedir perdão a ela Não fica bem Para um homem como eu Ela escolheu o que deseja Que assim seja Pois só chora quem perdeu Ela escolheu o que deseja Que assim seja Pois só chora quem perdeu Ela foi embora Deixou vazio o nosso lar É tão cruel a solidão Meu irmão, meu irmão Meu irmão, meu coração Tão magoado de pena Eu canto para não chorar Agora, sem ela Eu canto para não chorar Não vou pedir perdão Não vou pedir perdão a ela Que assim seja Pois só chora quem perdeu Não vou pedir perdão a ela Amigo, esta noite é a última noite Não tenho forças pra vencer sozinho Esta tristeza, esta paixão Amigo, a humilhação que pouco a pouco me tortura Por ter amado tanto aquela criatura Que enganou meu pobre coração Amigo, beba comigo este último trago Eu confesso que estou liquidado A mulher que mais amei me enganou Amigo, acreditei em quem não deveria Amei demais a quem não merecia A quem jurando meus sonhos roubou Amigo, beba comigo este último trago Eu confesso que estou liquidado A mulher que mais amei me enganou Amigo, acreditei em quem não deveria Amei demais a quem não merecia A quem jurando meus sonhos roubou Amigo, acreditei em quem não deveria Amigo, acreditei em quem não deveria O tempo vai passando O tempo vai passando Meu amor vai aumentando Não sei onde vai parar Eu a amo com loucura Por você tenho ternura Mas agora vou lhe explicar O amor que eu lhe entrego O amor que eu lhe entrego É o mais puro que carrego Dentro do meu coração Dentro do meu coração Foi ela quem me deu Foi ela quem me deu você Eu amo a sua mãe A companheira que eu sonhei Eu amo a sua mãe Porque com ela um dia me casei O tempo vai passando Meu amor vai aumentando Não sei onde vai parar Eu a amo com loucura Por você tenho ternura Mas agora vou lhe explicar O amor que eu lhe entrego É o mais puro que carrego Dentro do meu coração Esse amor é o mais perfeito E com todo o meu respeito Vou dizer nesta canção Eu amo a sua mãe Eu amo a sua mãe Eu amo a sua mãe Porque foi ela quem me deu você Eu amo a sua mãe Eu amo a sua mãe A companheira que eu sonhei Eu amo a sua mãe Porque com ela um dia me casei Eu amo a sua mãe 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 Porque foi ela quem me deu você Eu amo a sua mãe Eu amo a sua mãe Hoje eu quero seu amor de qualquer jeito Eu também tenho direito, eu também preciso amar Hoje eu quero beijar a sua boca Minha alma está louca de tanto esperar Hoje eu quero que você seja só minha Eu lhe juro queridinha, de contigo me casar Chega de viver tão desprezado Por você ser apaixonado, você tem que me aceitar Deixa querida, deixa querida Deixa querida eu matar esta paixão Deixa querida, deixa querida Deixa querida como dói a solidão Deixa querida eu sentir o seu calor Deixa querida eu ser o dono de você Deixa querida eu dormir em seus braços Esquecer os meus fracassos, lhe amando até morrer Deixa querida, deixa querida Deixa querida eu matar esta paixão Deixa querida, deixa querida Deixa querida como dói a solidão Deixa querida eu sentir o seu calor Deixa querida eu ser o dono de você Deixa querida, deixa querida Deixa querida eu dormir em seus braços Esquecer os meus fracassos, lhe amando até morrer Deixa querida, deixa querida Deixa querida eu matar esta paixão Deixa querida, deixa querida Deixa querida como dói a solidão Deixa querida, deixa querida Deixa querida eu matar esta paixão Deixa querida, deixa querida Deixa querida como dói a solidão Deixa querida, deixa querida Você é um conformado, conformado até demais Eu não suportaria aqui nesta casa o que ela lhe faz Você está apaixonado por alguém que não lhe quer Desde que ela se vá e arranje outra mulher Ela não lhe tem amor, ela só quer me ver chorar Você não merece ser tão maltratado por alguém tão vulgar Você é um conformado, conformado até demais Eu não suportaria aqui nesta casa o que ela lhe faz Você é um conformado, conformado até demais Você é um conformado, conformado até demais Eu não suportaria aqui nesta casa o que ela lhe faz Você está apaixonado por alguém que não lhe quer Desde que ela se vá e arranje outra mulher Ela não lhe tem amor, ela só quer me ver chorar Você não merece ser tão maltratado por alguém tão vulgar Você é um conformado, conformado até demais Eu não suportaria aqui nesta casa o que ela lhe faz Eu não suportaria aqui nesta casa o que ela lhe faz Você não suportaria aqui nesta casa o que ela lhe faz Você não estaria mais comigo Entre nós já não existe mais amor Na verdade já não somos nem amigos Foi um erro este nosso casamento Só o desquimite poderia resolver Porém não quero porque penso nas crianças Elas não tiveram culpa de nascer Teremos que morar na mesma casa Dormir em camas separadas Até que os nossos filhos cresçam Até que os nossos filhos cresçam Que cada um possa seguir a sua estrada Para que nunca tenham traumas nesta vida E evitar no futuro grande dor Na frente deles Na frente deles vou chamá-la de querida Você vai me chamar de meu amor Camas separadas Beijos sem calma Camas separadas Teremos que morar na mesma casa Dormir em camas separadas Dormir em camas separadas Dormir em camas separadas Até que os nossos filhos cresçam E cada um possa seguir a sua estrada Para que nunca tenham traumas nesta vida E evitar no futuro grande dor E evitar no futuro grande dor Na frente deles vou chamá-la de querida E você vai me chamar de meu amor Camas separadas Beijos sem calma Camas separadas Vim do nosso amor Camas separadas Beijos sem calma Para que eu fui me apaixonar Por ela Por ela Por ela escravizei meu coração Pra que se agora estou sofrendo Sem ela nesta triste solidão Fui louco em acreditar em seus carinhos E nos seus beijos que era pura traição Pra que se agora estou sofrendo Pra que se agora estou sofrendo Sem amor e sem carinho Morrendo de paixão Crucificado Crucificado do amor Agora estou Pra que se agora estou sofrendo Pra que se agora estou sofrendo Para que se agora estou sofrendo Sem amor e sem carinho, morrendo de paixão Aquece e agora estou sozinho Sem amor e sem carinho, morrendo de paixão Crucificado do amor, agora estou chorando por ela Meu Deus, o que será de mim? Eu amando esta ingrata e ela zombando de mim Crucificado do amor, agora estou chorando por ela Meu Deus, o que será de mim? Eu amando esta ingrata e ela zombando de mim Eu percebi que você não gosta de mim O que lhe prende é o meu dinheiro e nada a mais Já descobri que você gosta de outro alguém Seja feliz e por favor me deixe em paz Mas que diabo você tem nesta cabeça? Que o dinheiro dominou seu coração A mocidade com o tempo vai embora E com o dinheiro só se compra a ilusão Você vai embora E vai deixar muita saudade Vai ser cruel pra mim Ver chegado ao fim esta nossa amizade Você vai embora E vai deixar muita saudade Vai ser cruel pra mim Ver chegar ao fim esta nossa amizade Já percebi que você não gosta de mim Já percebi que você não gosta de mim Já descobri que você não gosta de outro alguém Seja feliz e por favor me deixe em paz Mas que diabo você tem nesta cabeça? Que o dinheiro dominou seu coração A mocidade com o tempo vai embora E com o dinheiro só se compra a ilusão Você vai embora Você vai embora E vai deixar muita saudade Vai ser cruel pra mim Ver chegar ao fim esta nossa amizade Você vai embora E vai deixar muita saudade Vai ser cruel pra mim Ver chegar ao fim esta nossa amizade Eu não sei porquê O meu coração é tão vagabundo E qual a razão de querer amar Todas as mulheres do mundo Eu já fiz de tudo Para ser sincero Mas ele não faz o que eu quero Eu não sou o culpado Eu não sou o culpado O meu coração Será assim tão errado Coração vagabundo Coração sem amor Coração sem amor Vive sempre jogado É um pobre coitado É mais um sofredor Coração vagabundo Coração sem amor Coração sem amor Vive sempre jogado É um pobre coitado É mais um sofredor Música Coração vagabundo, coração sem amor Vive sempre jogado, é um pobre coitado, é mais um sofredor Coração vagabundo, coração sem amor Vive sempre jogado, é um pobre coitado, é mais um sofredor Coração vagabundo Ela gosta de bancada e eu gosto de bater A gente juntou a fome com a vontade de comer Ela gosta de bancada e eu gosto de bater A gente juntou a fome com a vontade de comer Mas a gente também gosta de amar bem bonitinho Como todo mundo tem, a gente também tem carinho Mas de vez em quando ela quer me desobedecer Aí se junta a fome com a vontade de comer A gente briga, mas é amor pra valer Juntou a fome com a vontade de comer A gente briga, mas é amor pra valer Juntou a fome com a vontade de comer Mas a gente também gosta de amar bem bonitinho Como todo mundo tem, a gente também tem carinho Mas de vez em quando ela quer me desobedecer Aí se junta a fome com a vontade de comer A gente briga, mas é amor pra valer Juntou a fome com a vontade de comer A gente briga, meu senhor Mas é amor pra valer Juntou a fome com a vontade de comer Juntou a fome com a vontade de comer Juntou a fome com a vontade de comer Muito obrigado por ouvir você dizer Que entre nós não há mais nada Eu lhe agradeço por você ter evitado Que fosse eu que decidisse esta parada Não dava mais Não dava mais Não dava mais Não dava mais Estava demais Estava demais Estava demais Estava demais Qualquer coisinha Provocava uma briga Muito ciúme Muita inveja Muita intriga Muito obrigado Por você ter decidido Estou convencido Foi melhor Muito obrigado Não dava mais Não dava mais Não dava mais Não dava mais Estava demais Estava demais Estava demais Estava demais Qualquer coisinha Provocava uma briga Muito ciúme Muito ciúme Muita inveja Muita intriga Não dava mais, não dava mais, não dava mais Estava demais, estava demais, estava demais Qualquer coisinha provocava uma briga Muito ciúme, muita inveja, muita intriga Não dava mais, não dava mais, não dava mais Estava demais, estava demais, estava demais Qualquer coisinha provocava uma briga Muito ciúme, muita inveja, muita intriga Eu vou rifar meu coração, vou fazer leilão, vou vendê-lo a alguém Não vou deixar o coitadinho, viver sempre sem carinho Ficar sempre sem ninguém Amanhã mesmo vou sair, sem saber aonde ir Pelo mundo a procurar Não interessa a riqueza, não me importa a pobreza Quero alguém que saiba amar Eu vou rifar meu coração, vou fazer leilão Vou vendê-lo a quem der mais Eu vou rifar meu coração, vou fazer leilão Por amor, carinho e paz Eu vou rifar meu coração, vou fazer leilão, vou vendê-lo a alguém Não vou deixar o coitadinho, viver sempre sem carinho Ficar sempre sem ninguém Amanhã mesmo vou sair, sem saber aonde ir Pelo mundo a procurar Não interessa a riqueza, não me importa a pobreza Quero alguém que saiba amar Eu vou rifar meu coração, vou fazer leilão, vou fazer leilão Vou vendê-lo a quem der mais Eu vou rifar meu coração, vou fazer leilão Por amor, carinho e paz Não interessa a riqueza, não me importa o que eu acho Não há mais tristeza, tudo é alegria no meu coração A mulher que eu amo está novamente no meu barracão Agora só resta saber se a malvada vai se comportar Fazer uma chura e me prometer não mais errar A mulher que é mulher não despreza seu lar pra viver pela rua Beber de fumando, contemplando a lua Sem ter um cantinho pra se abrigar Vou lhe dar o perdão porque a pobrezinha não pensou direito E foi sem querer que machucou meu peito Por isso merece uma colher de chá Vou lhe dar o perdão porque a pobrezinha não pensou direito E foi sem querer que machucou meu peito Por isso merece uma colher de chá Não há mais tristeza, tudo é alegria no meu coração A mulher que eu amo está novamente no meu barracão Agora só resta saber se a malvada vai se comportar Fazer uma chura e me prometer não mais errar A mulher que é mulher não despreza seu lar pra viver pela rua Beber de fumando, contemplando a lua Sem ter um cantinho pra se abrigar Vou lhe dar o perdão porque a pobrezinha não pensou direito E foi sem querer que machucou meu peito Por isso merece uma colher de chá Vou lhe dar o perdão porque a pobrezinha não pensou direito E foi sem querer que machucou meu peito Por isso merece uma colher de chá O homem já foi à lua e pretende mais além Já fez coisa do outro mundo para o mal e para o bem A medicina corre atrás fabricando o coração Já levanta até difuso Mas não cura uma paixão Tanto amor dentro de mim Já se vê nos olhos meus Eu não sei se é castigo O sina que Deus me deu Eu não quero ir tão longe Eu só quero encontrar Esse tal de amor sincero Para nunca mais chorar O homem já foi à lua e pretende mais além Já fez coisa do outro mundo para o mal e para o bem A medicina corre atrás fabricando o coração Já levanta até difuso Mas não cura uma paixão Tanto amor dentro de mim Já se vê nos olhos meus Eu não sei se é castigo O sina que Deus me deu Eu não quero ir tão longe Eu só quero encontrar Esse tal de amor sincero Para nunca mais chorar Eu não quero ir tão longe Eu não quero ir tão longe Eu não quero ir tão longe Eu sinto por você, um amor desesperado, que não acaba mais Por muito que eu queira, voltar ao meu passado, não, não sou capaz Eu sei que é bonito, porém nem acredito, que estou gramado em você Eu sempre fui volúvel, e hoje amando tanto, não posso entender Será feitiço, meu Deus, eu não duvido, não E você é uma bruxinha, e com sua magia, prendeu meu coração Se for feitiço seu, tomara que não tenha fim Te quero a vida inteira, bendita feiticeira, que Deus mandou pra mim Feiticeira, feiticeira O seu amor é um feitiço, que me prende e é por isso que te amo, feiticeira Feiticeira O seu amor é um feitiço, que me prende e é por isso que te amo, feiticeira Será feitiço, meu Deus, eu não duvido, não Você é uma bruxinha, e com sua magia, prendeu meu coração Se for feitiço seu, tomara que não tenha fim Te quero a vida inteira, bendita feiticeira, que Deus mandou pra mim Feiticeira Feiticeira O seu amor é um feitiço, que me prende e é por isso que te amo, feiticeira 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 O seu amor é um feitiço, que me prende e é por isso que te amo, feiticeira 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 O seu amor é um feitiço, que me prende e é por isso que te amo, feiticeira Eu vou pra lá, moçada, eu vou pra lá, quem quiser ir comigo, é só me acompanhar Eu vou pra lá, 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 quem quiser ir comigo, é só me acompanhar Canoeira Eu quero atravessar, porque do outro lado, mandaram me chamar, me chamar, me chamar Canoeira Eu quero atravessar, porque do outro lado, mandaram me chamar Já convidei a moçada do lugar, que vai ter festa, vai ter muita mulata Estou ouvindo o som da tumbadora, a gombo-requitambora, hoje eu quero atravessar Chegando lá, vou me espalhar, com as meninas, lá do Pará Chegando lá, vou me espalhar, com as meninas, lá do Pará Eu vou pra lá, moçada, eu vou pra lá, quem quiser ir comigo, é só me acompanhar Eu vou pra lá, moçada, eu vou pra lá, quem quiser ir comigo, é só me acompanhar Canoeira Eu quero atravessar, porque do outro lado, mandaram me chamar, me chamar, me chamar Canoeira Canoeira Eu quero atravessar, com as meninas, lá do Pará Chegando lá, vou me espalhar, com as meninas, lá do Pará Todo mundo balançando Alô, Pará Todo mundo balançando É isso aí, moçada Olha, todo mundo rebolando Pobre dos pobres Não tem direito a um grande amor Não tem direito de ser feliz Pobre dos pobres Pobre dos pobres Pobre dos pobres Pobre de mim, neste mundo cruel Estou pagando Por o mal que não fiz Pobre dos pobres Só quem é nobre Só quem é nobre que tem o direito De amar e ser feliz Amar sem ser amado É o maior castigo Somente a dor De uma traição Ficou comigo Amar sem ser feliz Amar sem ser feliz Pobre dos pobres Pobre dos pobres Pobre dos pobres Pobre de mim, neste mundo cruel Estou pagando Por o mal que não fiz Pobre dos pobres 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 Eu sigo Tristes de amargura e solidão Entre seus sonhos de mulher ardente e bela Você espera na moldura da janela Um vulto amigo que lhe venha dar a mão Na madrugada caminhando para o dia As horas passam e ninguém lhe aparece Desesperada se recolhe em sua dor E sem amor novamente adormece Tão mal amada Tão sem valor Tanto carinho pra dar Tanto calor Tão mal amada Tão sem razão Que vale ter tanto amor No coração A alvorada despertando na distância E em seu leito solidão e nostalgia Entre seus sonhos de mulher ardente e bela A incerteza da espera noite e dia Tão mal amada Tão mal amada Tão sem valor Tanto carinho pra dar Tanto calor Tão mal amada Tão sem razão Tão sem razão Que vale ter tanto amor No coração Tão sem razão Tão falando Tão falando pra você Tão falando pra você Tão sem valor Tão sem razão Tão sem razão Tão falando que eu vou lhe abandonar Tão sem razão Não acredite meu amor Tão sem razão Tudo é mentira O que eles querem É destruir o nosso lar Você bem sabe Meu amor Como eu lhe quero E a minha vida é viver pra lhe adorar Não dê ouvido a maldade desta gente Nosso amor é diferente, ninguém vai nos separar Minha querida, deixa de lado esta amargura Que me abraça com ternura e pare de chorar Que vá para o inferno da língua desta gente Nosso amor é inocente, deixa quem quiser falar V vá para o inferno da língua desta gente Meu amor, olhe pra frente, deixe de se torturar Andam falando pra você que eu não lhe amo Andam falando que eu vou lhe abandonar Não acredite, meu amor, tudo é mentira O que eles querem é destruir o nosso lar Você bem sabe, meu amor, como eu lhe quero E a minha vida é viver pra lhe adorar Não dê ouvido a maldade desta gente Nosso amor é diferente, ninguém vai nos separar Minha querida, deixa de lado esta amargura E me abraça com ternura e pare de chorar Que vá para o inferno da língua desta gente Nosso amor é inocente, deixa quem quiser falar Que vá para o inferno da língua desta gente Meu amor, olhe pra frente, deixa de se torturar Que vá para o inferno da língua desta gente Nosso amor é inocente, deixa quem quiser falar Que vá para o inferno da língua desta gente Meu amor, olhe pra frente, deixe de se torturar Errei, Senhor, por ter amado a um alguém Alguém, Senhor, que não merece o meu amor Errei, Senhor, por entregar-me tanto assim A esse alguém que tanto amei Alguém, Senhor, alguém que nada vale agora Esse alguém foi o meu primeiro amor Esse alguém que nada vale agora Esse alguém que nada vale para mim É tudo meu Senhor Errei, Senhor, por entregar-me tanto a esse alguém Alguém, alguém que nada vale para mim Alguém, Senhor, alguém que nada vale agora Esse alguém que nada vale para mim É tudo meu Senhor Tudo fiz para viver sempre contigo Meu desejo Eu ofereço riqueza Eu reconforto Eu reconforto ao aliviando Mulher Eu reconforto ao aliviando Eu reconforto ao aliviando Se não me revelar Eu me revelar sem felicidade E você só quer me ver É bril de amor Música Onde é que estava o meu juízo aquela hora Onde é que estava quando eu disse vai embora Para viver só perguntando a mim mesmo Meu Deus do céu, agora e agora Nunca pensei que a solidão doesse tanto E que a falta de carinho torturava Onde é que estava amor? Onde é que estava amor? O meu juízo aquela hora Onde é que estava amor? Onde é que estava amor? Onde é que estava amor? O meu juízo aquela hora Onde é que estava? Quem desprezou um grande amor Como eu Não merecia ter perdão Mas me perdoe, eu não sabia, amor O valor de uma paixão Demore não, amor Demore não, amor Se não se acaba Este meu pobre coração Demore não, amor Demore não, amor Se não se acaba Este meu pobre coração Quem desprezou um grande amor Como eu Não merecia ter perdão Como eu Mas me perdoe, eu não sabia, amor O valor de uma paixão Demore não, amor Demore não, amor Se não se acaba Este meu pobre coração Demore não, amor Demore não, amor Se não se acaba Este meu pobre coração Demore não, amor Demore não, amor Se não se acaba Este meu pobre coração Demore não, amor Demore não, amor Se não se acaba Senhora, te chamam Senhora Senhora, todos te respeitam Sem ver quem tu és Senhora, parece senhora Mas tu tens alma cheia de pecado Balsa como és Senhora, és uma senhora Mas és mais perdida Que as que precisam perdida viver Senhora, tu manchastes o nome O nome de um homem Que um dia em teus abraços Feliz tentou ser Senhora, com todo teu ouro De ti sinto pena Tu não tens na vida Nem Deus, nem moral Senhora, és uma senhora Mas és mais perdida Que as que precisam perdida viver Senhora, tu manchastes o nome O nome de um homem Que um dia em teus abraços Feliz tentou ser Senhora, com todo teu ouro De ti sinto pena Tu não tens na vida Nem Deus, nem moral Não tens na vida A primeira vez que eu estive aqui Foi só pra me distrair Eu vim em busca do amor Olha, foi então que eu me conheci Naquela noite fria Olha, 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 olha Em seus braços meus problemas Esqueci Olha, olha, olha A segunda vez que eu estive aqui Já não foi pra me distrair Eu senti saudade de você Olha, 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 olha Olha, olha, olha Eu precisei do seu carinho Eu que me sentia tão sozinho Já não podia mais lhe esquecer Olha, olha, olha Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo Não interessa o que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo Não interessa o que os outros vão pensar Não interessa o que os outros vão pensar Que o passado vai estar sempre perto E que um dia eu possa me arrepender Eu quero que você não pense nada triste Pois quando o amor existe Não existe tempo pra sofrer Não existe tempo pra sofrer Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo Não interessa o que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo Não interessa o que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo Não, não interessa o que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo Ainda tenho em meus olhos Tua imagem Viver perto de ti é o meu desejo Se estou dormindo é sempre sonhando contigo Quando acordado Sinto falta dos teus beijos Ninguém esquece o primeiro amor Eu sei que nunca mais te esquecerei Por ti ainda resta esperança Eu juro que aqui te esperarei Volta que as minhas noites são tão frias Tua cadeira está vazia Volta 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 Ainda tenho em meus olhos tua imagem Viver perto de ti é o meu desejo Se estou dormindo é sempre sonhando contigo Quando acordado sinto falta nos teus beijos Ninguém esquece o primeiro amor Eu sei que nunca mais te esquecerei Por ti ainda resta esperança Eu juro que aqui te esperarei Volta Que as minhas noites são tão frias Tua cadeira está vazia É aqui o teu lugar Volta Com todo amor, todo carinho Tudo de bom que tenho em mim Amor Quero agora te entregar Amor Amor Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Música 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 Música